galera olha só nesse vídeo aqui eu tô trazendo três aplicativos de saque rápido para você conseguir ganhar dinheiro ainda hoje exatamente isso em dois desses aplicativos eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês Beleza então se você gosta desse estilo de vídeo onde eu faço o saque ao vivo para gente ver se aplicativos realmente estão pagando ou não por favor já deixa o like só nesse vídeo aqui e se você puder compartilha com seus amigos aí também tá e se você não se você é nova no canal sejam muito bem-vindos ao melhor canal de renda extra do Brasil já se inscreve agora é só clicar no botão vermelho que tá aqui embaixo e Ative o Sininho do lado direito com todas as notificações Então bora lá para o primeiro aplicativo de hoje onde vou fazer o saque ao vivo agora junto com você fala galera beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves o primeiro aplicativo esse daqui pessoal Lembrando que para você poder fazer o download dos três aplicativos lá no final do vídeo né quando acabar o vídeo você precisa acessar os comentários fixados deste vídeo aqui tá bom desce um pouquinho aqui gente no celular de vocês vai estar escrito comentários você vai clicar em cima em comentários e vai ter um comentário fixado por mim nesse comentário tem o link do meu Instagram oficial para você poder me seguir e acompanhar as provas de pagamento em tempo real eu saco aqui em vídeo com vocês assim que eu recebo eu mostro para vocês lá no meu Instagram tá e também tem muito conteúdo bacana para você lá no Instagram beleza lembrando que eu só tenho um único Instagram que é esse que tá aqui embaixo no comentário fixado tá qualquer outro é fake não sou eu beleza então não acredita nessa galera que tá utilizando a minha imagem tá bom inclusive até postar um vídeo lá no Instagram falando exatamente sobre isso tá e para baixar os aplicativos tá especial baixa pp1 baixa pp2 e baixa pp3 é só você clicar no link azul que você vai lá para o meu site vai conseguir fazer o download beleza então esse daqui é o aplicativo galera é o seguinte ele é muito fácil de ganhar ponto tá vou mostrar para vocês o motivo tá primeiro você tem que fazer um cadastro beleza coisa básica coisa simples e aqui a primeira forma de ganhar que a gente tem é o check-in diário tá eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de indique ganho porque você pode indicar os seus amigos também tá se eu não me engano esse código aqui coloca na hora do cadastro se pedir um código é esse aí ó 430 950 se você quiser colocar tá bom então vamos lá vamos fazer o check-in diário aqui lá em cima no canto superior direito estão vendo que eu tô com 110 mil e 100 pontos já falo de onde veio toda essa pontuação então vamos fazer o check-in aqui ele vai exibir um anúncio para gente na verdade eu nem exibiu e já contou aqui 30 pontos do lado a gente tem o spin e win onde você vai ter 15 giros diários tá é só dar o play aqui você pode ganhar no mínimo sete pontos no máximo 50 pontos vamos ver a gente tá com sorte hoje se caindo 50 estourou hein galera vamos lá vamos lá 10 pontos tudo bem olha só posso dar o close aqui posso voltar para a tela inicial temos aqui também a parte do website galera ó aqui você vai estar acessando esse site está ele vai pedir para você ficar um tempo aqui dentro do site tipo 60 segundos 120 segundos para você poder ganhar pontuação total vou abrir um aqui para vocês poderem ver ó tá vendo aqui o computador ele pede para ficar 60 segundos nessa página quando acabar esse tempo ele vai me entregar a pontuação que ele prometeu aqui que é de 20 beleza logo do lado aqui galera a gente tem um vídeo zone nessa parte você vai assistir vídeos beleza do próprio YouTube e vai você vai estar ganhando pontos também ó só clicar aqui ele vai abrir a tela para você aquele mostra também o computador tem que ficar 60 segundos para ganhar 20 pontinhos belezinha vocês estão vendo que o aplicativo é muito fácil né mas a parte que eu mais gostei eu já vou mostrar para vocês agora é a parte aqui do playzone você vai vir aqui e ele tem diversos joguinhos para você poder jogar e ganhar ponto e eu quero mostrar para vocês aqui no histórico galera olha só quantos pontos eu ganhei com um joguinho olha aqui ó tudo isso aqui embaixo é do sistema de indique ganho então você vai ganhar 500 pontos por cada indicação é muito ponto isso aqui gente por isso que eu tô com 110 mil pontos tá e aqui ó vídeo né o play game bônus eu fiquei aqui acho que cinco minutinhos no joguinho ou menos que isso e ganhei 50 pontos aqui em cima tem um outro né 500 pontos de indique ganho o check-in diário que eu fiz aqui junto com vocês e a roletinha de 10 pontos que a gente ganhou então a melhor opção para você ganhar pontos na minha opinião tá depois que você fizer todas as tarefas aqui é o play game que essa parte aqui ó vem aqui em playzone e fica aqui nesse jogos você vai dar o play aí vai jogar eu tava jogando esse tic tac toy aqui ó que é o do jogo da velha eu vou até abrir para você ver ó ele falou fique cinco minutos para ganhar a pontuação tem que ficar cinco minutos Diego não sei vamos testar agora aqui junto com vocês ó eu joguei só uma partidinha eu vou dar um single player aqui ó esse boot vou fazer a mesma primeira jogada que eu fiz antes vamos ver se eu consigo ganhar agora o robôzinho tá esperto pronto ganhei vamos ver aqui se a gente vai ganhar o ponto eu só vou jogar essa partida e vou sair ó não deu nem um minuto sei lá que a gente ficou aqui vou dar um yes aqui ó vamos lá que tá carregando o anúncio eu achei estranho galera que ele não tá exibindo anúncio toda hora tá mas aí ó não contou tá vendo então realmente tem que ficar aqui um tempinho lá dentro do joguinho mas é coisa fácil né gente é só você jogar aí aqui não tem muito segredo para sacar você vai vir aqui em which draw até aqui também offers né eu esqueci de mostrar para vocês ó você pode estar baixando esses aplicativos e ganhando esses pontos aqui tá para sacar galera a gente vai vir aqui ó em which draw beleza esse aplicativo aqui ele paga no PayPal ele tem um único valor de saque que é de um dólar com 10 mil pontos pessoal não é difícil chegar nesses 10 mil pontos aqui tá mesmo se você não quiser indicar para ninguém não é impossível chegar nessa pontuação em um dia você já consegue chegar então vou colocar o meu e-mail do PayPal aqui vou clicar em submit pronto fiz o saque vamos dar um close aqui vou voltar aqui ou no meu histórico ó ele já contabilizou para gente que word store fiz o saque mesmo Beleza então já tirou aqui da nossa pontuação fiz o saque exatamente galera meio-dia e 12 na sexta-feira dia 30 de setembro tá se esse aplicativo aqui realmente pagar eu atualizo vocês lá no meu Instagram Beleza então me segue o link tá aqui no comentário fixado agora vamos lá para o segundo aplicativo de hoje que eu já trouxe aqui no canal eles atualizaram tá o cara falou comigo aqui que eles vão continuar pagando então vamos ver né vamos testar aqui de novo para ver se eles vão continuar pagando mesmo ou não tá é um lançamento Beleza galera é o jogo da Forca Beleza é muito fácil de jogar aqui porém é o seguinte tem um código especial aqui do canal tá para você poder colocar e ganhar uma pontuação então assim que você fizer o download desse aplicativo você vai clicar aqui em Info e aqui ó você vai colocar um código beleza de vocês ó escolha a categoria e tente acertar aquele fala e aqui embaixo você vai colocar o código que tá aqui no comentário fixado se eu não me engano vocês vão ganhar 250 pontos beleza e aqui o próprio aplicativo já falou com 1500 pontos você vai sacar um real tá no pics beleza galera aqui em cima vocês vão colocar a chave pics de vocês belezinha aqui em cima aqui ó coloca a chave pics depois bota ali salvar como é que funciona o jogo você vai vir aqui ó vai dar o play e aqui você pode escolher a categoria tal fruta carro nome país objeto e time de futebol então vamos aqui deixa eu ver aqui time de futebol vamos lá aqui em cima onde tá digite a letra essa fonte que eles colocaram aqui na minha opinião não ficou tão legal não tá meio ruim de ler mas tudo bem dá para ler não é impossível né vamos colocar aqui ó letra A você clica em ok ó tem a letra A e aí ele preenche aqui beleza vamos ver aqui ó a a a deixa eu ver aqui se tem um M ó não tem aí ele já vai preencher na forca aqui tá vamos de R não tem R vamos de ó ó será que tem não gente eu não sei sou péssimo para time de futebol a a meu Deus do céu papel não sei deixa eu ver ele opa ala ala alas não alasca não é vamos de se não tem um G não ó não acho que eu vou acabar perdendo aqui é eu acho que eu pus já o ruim dessa forca que ele não mostra as letras que você já colocou né então coloca um papelzinho se tiver problema de memória igual eu e aqui eu acabei perdendo e é o seguinte toda partida que você ganhar né que você conseguir preencher aqui a palavra você vai ganhar uma pontuação tá aí pelo que eu percebi quanto mais rápido você consegue encontrar a palavra sem errar nem mais pontos você ganha então ali em cima eu tô com 18 pontinhos beleza você pode continuar jogando aí ele exibe anúncio de vez em quando então quem gosta desse tipo de aplicativo quem quiser jogar aqui eu já mostrei para vocês a questão do saque beleza não é tão difícil chegar para pagar nesses 1500 pontos não tá pessoal é mais a questão de você saber o nome dos times ou o nome das outras coisas que é meio que sorte também né eu sou péssimo nisso aqui se você é bom em jogo da forca faz o download aí tá e pelo que ele me falou eles atualizaram vou continuar pagando o aplicativo tinha sido desativado aqui da Play Store né porque tava com alguns problemas eles ativaram de novo e eles me mandaram essa atualização beleza então o link para fazer o download tá aí no comentário fixado tá agora vamos lá para o terceiro aplicativo que é de saque rápido também eu sei que muita gente gosta então por isso que eu tô trazendo esse aplicativo aqui no canal e é lançamento acabou de lançar eu tô trazendo aqui fresquinho para vocês então galera é o seguinte o aplicativo é esse daqui você vai ter que cuidar de animais tá muita gente já conhece esse estilo de aplicativo vou apresentar ele rapidinho aqui ele vai te dar um breve tutorial tá e aquele mostra ó pedidos de nível né eu tenho que colocar aqui aqui cinco pintinhos pelo que parece quatro na verdade então é só clicar aqui em cima aqui você vai comprar ele ó quatro já deu né aqui você pode estar acelerando ao tempo ó vamos usar aqui ó 60 vezes hoje acelerei show agora eu vou coletar eles aqui ó pronto passamos de nível é só isso que você tem que fazer ó aqui galera já vou adiantar para vocês ó tá falando ali adquirir 150 reais na hora que eu cadastrei eu já ganhei 150 reais porém você não vai receber 150 reais tá isso aqui é só para deixar você para você ser preso dentro do jogo você sabe que eu sou bem transparente quanto a isso tá então vamos lá ó Quais são os valores que vocês vão provavelmente conseguir receber esse aqui de cima de dois centavos quatro centavos e no máximo 2 e 50 no máximo tá porém que alguns requisitos aqui ó você tem que fazer o login por seis dias um e oitenta cinco dias um real quatro dias r$ 500 mil reais e r$ 2.500 esquece que você não vai receber eu já tô falando para vocês que não vai tá então aqui ó para sacar mais dois centavos tem que passar do nível três né e tem que assistir dez anúncios e por aí vai vamos sacar esses dois centavos aqui só para ver se eles vão pagar na hora mesmo ou não vou colocar o meu e-mail da PagBank aqui se você não tem conta cria uma conta na PagBank tô deixando o link para você criar sua conta aí no comentário fixado também pronto retirada foi realizada se a gente clicar aqui em registro ele fala que tá sob revisão e ainda tem isso agora né alguns aplicativos eles estão meio que cobrando taxa deixa eu ver a hora que eu saquei aqui para ver se ele vai pagar na hora deixa eu ver ele tá mostrando tudo errado aqui mas foi dia trinta de setembro né meio-dia e dezoito tá já já a gente vai entrar aqui na PagBank né se ele der aqui que foi aprovado ou não já já a gente entra lá vou mostrar para vocês aqui ó de novo ó vamos comprar aqui ó ali ele tá pedindo quatro pintinhos e quatro quatro pelo que parece não é só que a gente é só clicar aqui em cima ó ó clica aqui na vaquinha aqui embaixo coloca o bonequinho ali e aí ó vai aparecer esses diamantes aqui esses presentes na tela para você poder assistir 20 anúncios assistam esses anúncios aqui para vocês conseguirem coletar dinheiro muito mais rápido tem também aqui o sistema Dendi que ganha em caso você queira utilizar tá você vai ganhar 15 centavos por cada convite Lembrando que o seu amigo tem que assistir no mínimo 20 anúncios para você conseguir sacar deste valor aqui provavelmente pessoal quando a gente for passando de nível ele vai liberar mais alguma outra opção de saque aqui se não liberar são só essas mesmo tá vamos ver aqui se ele já pagou ou não deixa eu ver aqui tá sobre revisão ainda então esse daqui galera não tá pagando na hora tá mas dá para você sacar rápido e outra coisa tem alguns aplicativos desses aqui que eles não estão pagando mesmo esses valores mínimos tá então se você fizer esse saque aqui de dois centavos e sei lá em 20 minutos você não receber já pode esquecer já desinstala que ele não vai pagar tá meu objetivo aqui pessoal é trabalhar com a transparência com vocês mostrar quais são os melhores aplicativos que estão pagando e falar para vocês dos aplicativos que não estão pagando tá inclusive quem não me acompanha lá no meu outro canal no canal secundário que inclusive o link tá aqui no comentário fixado vai lá e se inscreve eu tô trazendo vídeo de aplicativos que não pagam tá meio que para desmascarar essa galera aí então se você quiser acompanhar e saber quais são os aplicativos que você utiliza e que você não vai receber é só se inscrever lá no canal tá e quem gostou desse vídeo aqui por favor deixa o like são três aplicativos para você ganhar dinheiro o primeiro aplicativo que eu fiz o saque com vocês galera eu sei que ele tá pagando né vamos ver se ele continua pagando ou não esse terceiro aqui não sei se ele vai pagar porque tá demorando aqui ó deixa eu até conferir de novo se ele já pagou ou não eu clicar aqui eu gosto de fazer as coisas em tempo real com vocês não pagou ainda tá sobre revisão tá vendo eu sou transparente com vocês aqui então se não pagar você desinstala e para de usar tá e o segundo galera o cara que falou que vai pagar então né vamos acreditar na palavra dele faz o download aí chega na pontuação solicita o seu saque e normalmente pessoal todos os aplicativos os dois primeiros né pelo menos a tem um prazo aí de até sete dias para efetuar o pagamento tá não é instantâneo principalmente no PayPal e esse outro que paga no pics também deve ser até sete dias então saca e aguarda tá bom quem não gostou não precisa fazer o download porque vocês não são obrigados é só você entrar aqui no canal e assistir os vídeos dos outros aplicativos que eu trago para vocês aqui para você poder ganhar dinheiro todos os dias tá e agora tá aparecendo salve a galera que chega cedo no canal quem quiser ganhar um salve tem que ser inscrito e tem que ser uma das primeiras pessoas a comentar e quem assistir o vídeo até o final comenta aqui só eu fiquei até o final do vídeo para saber que você tá coladinho comigo até o último segundo aqui do vídeo Beleza eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você poder assistir também com calma que eu separei com muito carinho tá bom e agora eu vou ficando por aqui grande beijo grande abraço que eu te vejo no próximo vídeo esse canal lindo maravilhoso foi